Boa tarde, pessoal. Beleza? Estamos passando em Arinos agora, galera. Vindo aí do Nair, em questão que a gente já deu umas voltas lá, viu alguns assuntos lá. E uma coisa interessante, galera, é que Arinos, Minas Gerais, além de não suportar a quantidade de gente que está aqui trabalhando, o pessoal está aí vivendo em cabana. Isso aqui é só uma quantidade numerada aqui, né, dentro da cidade. Mas, graças a Deus, é questão do maior parque aquático aí que eles falam, eles falam, usina elétrica. É o local que mais está tendo é a instalação de placa solar nesse Brasil nosso, né, que é nosso Arinos, Minas Gerais, aonde está tendo uma referência em questão de energia solar, né, energia limpa, energia ecológica, tirada mesmo da sustentabilidade do sol. E em questão disso, a questão que o pessoal me comentou, que foi nomeado Arinos, cidade de Arinos, em regiões aqui, o melhor local, né, para poder fazer a captura da energia solar, questão de terra de Arinos, é garvo ainda, terra de areia, viu, que as pláticas não vão sujar quais, para não ter quais manutenções. Isso é muito importante para nós, para a região, não só aqui em Arins, mas em torno, Arins, Riachim, Bonfinópolis, Urucuia, que já tem uma fala de uma subestação que vai ser feita lá em Romente, que é mostrando a vocês em muitos outros vídeos. E aguardamos que assim que eles fecharem aí as 60 mil hectares de terra aqui, ou mais, não sei o tanto ainda, que aqui tem, hoje aqui tem 800 pessoas trabalhando. Ali vocês vejam aquelas cabanas, aquela cabana que era lá, acreditei que é 50 homens dormindo ali. E aqui ainda está precisando de mais trabalhador. Quem quiser vir trabalhar é vir, deixar o nome aí, né. Isso é para quem tem coragem, viu pessoal? Que muita gente ainda, em questão, mesmo assim, vendo aí tantos serviços que está tendo, ainda tem coragem de falar que não está podendo trabalhar, que não está tendo serviço ainda na região. A gente tem que, nesse ponto, discordar, né. A região que hoje, graças a Deus, está suportada, fomentada e precisando de demanda de mão de obra. É o que está sendo difícil aqui para nós aqui na região, assim o pessoal dos trabalhos aí está alegando, está faltando trabalhadores. Eles tinham pressa de terminar esses projetos o mais rápido possível. Então mais um abraço a vocês, até o próximo vídeo, nós todos com muita saúde. Então vamos para a luta, galera. Aí, ó. Tomara que isso é para nós para alimentar esse asfalto, de pintar toda a coisa. Nós precisamos ver de macra por lá. Falou então, um abraço, tchau.